Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer discussou hoje na sessão plenária do Fórum Econômico Mundial. O encontro, realizado em Davos, na Suíça, reúne as principais lideranças do mundo político e empresarial. O presidente falou sobre as reformas que estão mudando o Brasil e garantindo o crescimento econômico do país. Ele também garantiu a transparência das investigações brasileiras. Foi um discurso de cerca de 20 minutos no auditório principal do Fórum Econômico Mundial. Há uma plateia de centenas de grandes empresários e investidores internacionais. O presidente Michel Temer disse que o Brasil está de volta, retomou o crescimento e se tornou mais eficiente. Destacou a recuperação de indicadores econômicos, a queda do desemprego e a agenda de reformas em curso no país. O presidente Michel Temer falou ainda sobre as concessões de serviços públicos e privatizações que estão sendo feitas com um modelo mais seguro e estável. Segundo ele, neste ano serão concedidos 75 projetos à iniciativa privada em várias áreas. O presidente convidou o público internacional a investir no Brasil. O Brasil está de volta. E o Brasil, que está de volta, é um país mais próspero, país mais aberto, um país de mais oportunidades de investimentos, de comércio e de negócios. O presidente reforçou o empenho para aprovar a reforma da Previdência e disse que até o fim do ano, o governo pretende promover uma simplificação do sistema tributário. Consertar a previdência social, tarefa para a qual nós estamos muito empenhados e cada vez mais, o povo brasileiro percebe que o sistema atual é justo, injusto e insustentável. Portanto, nós vamos batalhar dia e noite pelo voto no Congresso Nacional para aprovar a proposta que ali está. E devo até dizer, já concluindo, que a nossa agenda não se esgota na Previdência. Até o final do ano, também queremos promover a simplificação de nosso sistema tributário. O fundador e presidente do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, que conduziu a sessão, destacou a complexidade das reformas que estão sendo conduzidas em diversas áreas. Ele conversou com o presidente brasileiro após o discurso e fez algumas perguntas sobre a atual situação do Brasil. Um dos temas foi corrupção. Michel Temer garantiu que todas as instituições estão funcionando e as irregularidades sendo investigadas. Nós temos instituições funcionando com toda tranquilidade, veja que o judiciário julga com toda isenção, com toda tranquilidade, aplicando naturalmente o direito. E quando há penalidades, as penalidades são cumpridas. Depois da participação no Fórum, ainda pela manhã, Michel Temer manteve uma série de reuniões bilaterais. se reuniu com executivos de importantes empresas globais e se encontrou ainda com o presidente de Angola. Abordamos, de uma forma geral, aspectos da cooperação econômica entre Angola e o Brasil. Infraestruturas dos setores, nos setores da construção, no setor da energia e águas, sobretudo em barragens hidroelétricas. O presidente Temer também conversou com o secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ângel Gurria disse que a comunidade internacional tem expectativas positivas em relação ao Brasil. O processo de reformas internas do Brasil está mudando as expectativas sobre o Brasil pelo futuro. O Brasil está de volta e convidamos, por isso mesmo, todos a fazer parte deste momento de nossa história. Invistam no Brasil, não se arrependerão. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, lançou nesta manhã o programa Cuidados Farmacêuticos no Sistema Único de Saúde, o SUS, voltado ao uso racional de medicamentos. O programa amplia a atuação do farmacêutico e a oferta de medicamentos no SUS. Pacientes com hepatite e artrite reumatoide serão os primeiros a receberem orientação sobre o uso racional dos remédios. O projeto piloto começa por São Paulo, Bahia e Distrito Federal. Outra novidade é a inclusão do Código de Identificação para Farmacêuticos no SUS. A partir de fevereiro, será possível identificar se o paciente atendido recebeu orientações sobre como guardar e ingerir os remédios. O ministro da Saúde destacou que o programa gera atendimento mais humanizado e economia de recursos. Nós, em compra de medicamentos, economizamos 4 bilhões de reais desde que assumiu o ministério. Então, nós temos um esforço de ampliação de acesso, porque todo esse recurso foi reinvestido em mais acesso e algumas inovações, como a hepatite C, que nós vamos agora para a erradicação, para o plano de erradicação da hepatite C, pagando pela cura e não pelo medicamento. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.